NINHUS CDS, AQUI TEM QUALIDADE Joga mais um papai! Chama! Chama que chama que chama chama Pau meu filho! Tu não quer com nós, não tem missão Pelo contato em reserva, meu filho não tem ideia Como é que eu quero, meu filho não tem ideia Dela, bibi, se eu acenderei Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela, no contato em reserva Chama meu sozinho, Wesley Sede Alô, maestro do Paredão, tamo junto Anderson do Paredão Lopes Gifa, alô Ale, alô Arthur Tamo junto, papai Who's action? Tô com nós, não tem notice Tem no contato em reserva, mulher Você não tem ideia, comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera, mas eu prefiro o corpinho É bloquim, bloquim nela, no contato em reserva É bloquim, bloquim nela, no contato em vasca No contato em reserva, é bloquim, bloquim Chama! É bloquim, 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 asca Tchau! Bloquim, bloquim nela, no contato em reserva É bloquim, bloquim nela, no contatinho dela Chama, meu salim Ah, tchau! Vai pra tocar no paredão Alô, Jackson Santana, tamo junto, meu papai Chama! Vem, se é turma da pisarinha, não me sobra os pães de Alberto e Daú É pra tocar no paredão Ninho C10, aqui tem uma verdade Me apaixonei, me apaixonei Pela música certa Que gostaria, que gostaria, que gostaria, que não fecha A sociedade, uma mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer bota É só tentada, tem a bota Tem nada que não vale nada Queuta aqui também Bota, bota mais, bota, bota aqui, eu possa bota, 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 bota Bota, bota aqui na mão do lado,帆ota, bota, cota, bota, então tá localizada Queuta aqui também Bota, 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 bota Cô bota aqui todo uc Barrera, bota, 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 bota Bota aqui na mão do lado, lado Guadrafe e bambi, tamo junto, meu papai Boro made-inha da te comendo Naz, e aí, EBu Eu me apaixonei pela mulher certa De gostar de ficar aí, de gostar de que não mexa A sociedade não afundar, tem mulher que quer amor Mas a minha só quer vontade É só cansada, tem amor, cansada, que não vale nada Basa, mala, bota, bota Vai, bota, bota aqui Volta, bota Volta, bota Vai Desata, risa, pê Volta, bota, bota Mô, bota, bota Que swing é esse meu papai Xama, 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 vai Alô índole do iPhone Alô índole do iPhone Tamo junto meu papai Tem pra tocar no Chame-se a turma na pisadinha Apaixinando os corazonhazinha Eu tentei te esquecer Além do sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo tem tempo perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei E olha onde eu tô aqui de novo Tu sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Tu sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném E se a turma na pisadinha Eu tentei te esquecer Além do sucesso Eu até Mas meu corpo tem tempo perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei E olha onde eu tô aqui de novo Tu sabe por que tu me tem Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Eu digo E chama E tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Bora, Japãozinho São Clássicos, tamo junto meu papai Bora lá moral, tamo junto meu papai Bora a mão do corte, a mão do corte, tem que respeitar Joga swing meu papai Olá, bom dia, bom dia Quem disse que eu sou o erro, mas quer errar todo dia, vem Bom dia, bom dia Tem homem, você senta em homem, não se confia Bom dia, bom dia Eu tenho saudade de mim, meu pedaço de ousadia Bom dia, bom dia E assim, ó, vem Eu digo, senta, senta, senta o rock pra cima Porque nós que patrocina é o cheiro da putaria, vem Bom dia, bom dia Porque nós que patrocina é o bonde da putaria E quem é essa? Joga aqui, rapaz Olá, bom dia, vem Bom dia Me disse que eu sou o erro, mas quer errar todo dia, vem Bom dia Bom dia Tem homem, você senta em homem, não se confia Bom dia Eu tô com saudade de mim, meu pedaço de ousadia, vem Bom dia Bom dia Vem Eu tô com saudade de mim, meu pedaço de ousadia, vem Eu tô com saudade de mim, meu pedaço de ousadia, vem Bom dia Quem disse que eu sou o erro, mas quer errar todo dia, vem Bom dia Bom dia Bom dia É homem, você chama o meu salim, papai Esse é ser de novo ao vivo, papai Vai o SD de milagre Cê tu manda pisadinho pra tocar no seu, pareidão Chama no swing, papai Alô, Duduzinho Mais uma nossa pra tocar no pareidão, viu Chama Eu ligo assim Essa é de novo ao vivo, dia de tomar uma Já tô embrazado, tô embriagado, vem Só com saudade, som de paredão Pesta ali na chaca, a chaca é do papai Essa é de novo ao vivo, dia de tomar uma Já tô embrazado, tô embriagado, vem Só com saudade, som de paredão Pesta ali na chaca, a chaca é do papai Assim, ó, vem E bora tomar uma na chaca é do papai E bora tomar uma na chaca é do papai E bora tomar uma na chaca é do papai E bora tomar uma na chaca é do papai Pode vir, todo mundo, todo mundo vai Eu digo e bora tomar uma E bora tomar uma na chaca é do papai E bora tomar uma na chaca é do papai Pode vir, todo mundo vai Vai pra tocar no paredão Em nome de Fábio eu sonho de Alberto Idal É pra tocar, vem E assim é o velho, essa é o teu feio Dia de tomar uma, já tô embrasado Tô embriagado, vem Sou curtição, som de pareidão Vem, essa é o teu feio Dia de tomar uma, já tô embriagado Eu digo bora tomar uma na chacra do papai Eu digo bora tomar uma na chacra do papai Pode vim Todo mundo Ela me deu vaco no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaco no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu dava com a tua amiga tá sentando Enquanto tu dava com a tua amiga Ela me deu vaco no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaco no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu dava com a tua amiga tá sentando Enquanto tu dava com a tua amiga tá sentando Calma amor, calma amor, bota amor Porra amor, porra amor, porra amor Chama, bora no parceiro, nós somos, tamo junto, hein Vai gravando, é seu beijo de milagro, hein Que assim é, velho Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu dá vaca, tua amiga tá sentando Enquanto tu dá vaca, tua amiga tá sentando Chama na sua traca Isso é turma da pisadinha Toca aí, fita, tem noção, paredão estressadinho Toca aí, gobolinha, fita, beijo, irmão, tamo junto, hein É pra tocar no paredão Isso é turma da pisadinha E moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, quem diz o que há, qual foi a bebida que você tomou? E moça, você é safada, quem diz o que há, qual foi a bebida que você tomou? E moça, você é safada, quem diz o que há, quem diz o que há, qual foi a bebida que você tomou? Bora, Patrícia Linha, tamo junto, hein Bora, foguetinha Bora, parequinha do moleque, tamo junto, hein Bora, meu parceiro Isaacson Bora, bateira Bora, valeu Bora, great Bora, Silver Bora, När Obrigado.